Pessoal, vamos mostrar os pops and bangs aqui do OPC da parte de fora, aqui o nosso DALHO ZEEEIS! Dá-lhe mais giro! Tá um bom, tá um bom, tá um bom, tá um bom... A BEMOS PAPA NOR É! Tá demais, mano! A vídeo é que não para, não sei porquê!